Olá, bem-vindo a mais um Alô Senado. Aqui você pergunta, e os senadores respondem, de que forma o Brasil pode explorar melhor as energias renováveis? Por que não se estabelece um piso salarial para as empregadas domésticas? Em meio aos debates da reforma política, o cidadão quer saber como funcionaria a lista fechada para votação nas eleições proporcionais? Existe algum projeto de lei que garanta a aposentadoria especial para os vigilantes? E quais são as soluções possíveis para melhorar a produção do trigo e do arroz? Tudo isso você vê agora. O Alô Senado está começando. Quer participar do Alô Senado? É só ligar gratuitamente para 0800-612211 ou enviar sua mensagem para o nosso endereço eletrônico. senado.gov.br barra tv Você também pode mandar um vídeo e deixar o Alô Senado com a sua cara. Acesse www.senado.gov.br barra Alô Senado e clique em Envie seu vídeo no lado esquerdo da tela. Por que o Brasil não explora mais a energia solar e a energia eólica, aquela que se obtém com a força dos ventos? Essa é a pergunta do Guido Quiniara, de Valinhos, ao lado de Campinas, em São Paulo. Ele afirma que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, são poluentes e que a energia nuclear é perigosa. Já as energias solar e eólica não poluem e ainda são renováveis. Com a palavra, o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Olha, Guido, eu quero, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pela sua preocupação. O Brasil tem uma vantagem sobre a maioria dos países, que é a possibilidade de ter uma matriz energética extremamente diversificada. E temos um grande potencial em biomassa e em agroenergia, biodiesel, etanol e florestas energéticas. E temos ainda essa imensa possibilidade de exploração de energia eólica e de energia solar. Hoje, essas duas fontes de energia ainda não são muito utilizadas, porque elas ainda são muito caras em relação às outras. Mas é claro que nós temos que investir em conhecimento científico e em desenvolvimento tecnológico em relação à utilização dessas duas fontes energéticas, porque elas podem vir a ser, com conhecimento, baratas no futuro, bastante acessíveis e são extremamente boas para o planeta, porque não produzem emissões de gases de efeito estufa. Da mesma forma que o Brasil um dia investiu no etanol, que começou caro e hoje é absolutamente viável, e o Brasil é uma referência mundial na produção de etanol, se nós investirmos em conhecimento e em desenvolvimento tecnológico, nós poderemos ser grandes produtores de energia eólica e de energia solar. Já pensou em seguir a TV Senado no Twitter? Anote aí o nosso perfil, é arroba TV Senado. Todas as perguntas enviadas à TV são respondidas. A emissora também está no Orkut e no Facebook. E lá de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, vem mais uma sugestão do Paulo Roberto da Silva Bernardes. Por que não se cria um projeto de lei que estabeleça um piso salarial para as empregadas domésticas? Paulo Roberto, quem responde à sua pergunta, é a senadora Lídice da Mata, vice-presidente da Comissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social. Olha, é uma ideia interessante, só que a nossa luta nesse momento é para que o emprego doméstico seja reconhecido e legalizado. Nós temos no Brasil de hoje, infelizmente ainda, uma situação em que mais de 6,7 milhões de trabalhadores, principalmente mulheres, trabalhadoras domésticas, na sua maioria está na informalidade. Portanto, não recebe, com carteira assinada, nem os benefícios do salário mínimo. E um salário mínimo, um salário médio pago ao emprego doméstico, principalmente na região norte e nordeste, abaixo do salário mínimo. Além disso, nós temos aqui na Casa diversos outros projetos visando incluir o trabalho doméstico com os mesmos direitos que têm os trabalhadores em geral na Constituição brasileira. Então, eu tenho um projeto, Paulo, para que a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico, tenha direito ao salário e família. E, assim, temos outras iniciativas. E também a luta, que é uma luta de todos nós, para que o trabalhador doméstico tenha direito ao FGTS. Então, essas são algumas das batalhas políticas que nós vivemos no movimento em apoio às trabalhadoras domésticas no Brasil, compreendendo que a nossa batalha hoje é, principalmente, formalizar o emprego, que é informal e que, em sendo informal, deixa o trabalhador sem nenhum abrigo, sem nenhum direito a reclamar. O assunto...